Olá pessoal, tudo certinho com vocês? Hoje eu estou aqui para testar o lançamento da Mary Kay que eu recebi, eu acho que eu já até mostrei no vídeo de recebidos eu não lembro o mês que é a base creme efeito pó com 11 novos tons e infinitas possibilidades de looks, tá? Então a base aqui, o que eles dizem é alta cobertura, excelente acabamento mate não resseca a pele, mantém o make no lugar por até 12 horas sua textura suave, permite fácil aplicação basta usar uma esponjinha para facilitar uma pele perfeita mesclada a outros tons é possível inovar na hora de fazer o contorno ou um toque de glamour são infinitas possibilidades e um só produto o acabamento perfeito é possível com a base creme efeito pó da Mary Kay eu já usei, achei ela bem interessante gostei dela bastante e o que eu mais gostei por sinal é o seguinte, a base da Mary Kay as bases em geral, eu gosto da cobertura elas tem um acabamento muito bonito só que em mim eu tenho uma reação alérgica com as bases delas principalmente aquela base de efeito mate que muitas de vocês gostam realmente a pele fica linda mas os meus olhos ficam extremamente irritados e aí eu não consigo usar e com essa base isso não aconteceu o que eu achei uma maravilha já que a proposta é muito interessante então eu escolhi aqui já que são 16 tons eu separei vários tons da base elas vêm assim, nesse estojinho nesse estojinho eles me mandaram todos os tons aqui eu até estou pensando em fazer uma paleta de cores elas vêm no estojinho assim então tem 10 gramas e aí você compra individualmente aquele estojinho que você pode colocar blush até tem o daqui de blush da Mary Kay que é um blush com iluminador e nesse aqui eu coloquei a minha base e o tom que eu escolhi pro meu tom de pele é o Beige 1 eu vou aplicar com o pincel com o Kabuki mas eles recomendam até com esponjinha eu tenho uma habilidade maior com pincel testei com esponjinha mas na minha opinião com o pincel eu consegui um acabamento mais natural e uma leveza maior então vamos aplicar eu vou começar aqui vou fazer metade pra vocês verem e aí depois eu faço a outra metade rapidinho ela tem uma densidade um pouquinho mais grossinha mesmo então é uma alta cobertura e ela tem um cheirinho muito, muito, muito suave muito gostoso por sinal não me incomoda em nada não tem aqueles cheiros que tem algumas bases que tem um cheiro bem forte assim de produto químico sabe? parece petróleo sei lá parece que você tá passando um produto químico desses de oficina mecânica no rosto vai falar que você nunca passou uma base que tivesse esse cheiro algumas bases tem tá? e essa não essa tem uma textura muito suave ela parece um mousse logo que você passa a sensação que você tá passando um hidratante então não é uma base que dá aquele efeito de tô passando algo pesado e ela já vai ficando bem sequinha quase que na hora tá? ó quase que na hora eu vou passar com um pincel pequeno nessa região depois eu vou com um pincel maior pra fazer o acabamento do rosto ela tem uma cobertura legal principalmente pra quem tem olheiras e acredito eu também quem tem a melasmas tá? ela me parece cobrir muito bem peles com algum tipo de pigmentação assim com melasma pra quem gosta de cobrir sardas apesar de ser uma tendência a sardas eu quando vou maquiar pessoas com sardas eu pergunto você quer que esconda ou não? porque tem gente que gosta das sardas e eu acho muito legal permitir que as sardas apareçam mas tem gente que prefere que esconda tudo mas é uma opção ó cobre super bem deixa o efeito bem natural e ela não ficou uma coisa que acontece às vezes nas bases de alta cobertura ela não ficou riscada mesmo aplicando com pincel apesar que o kabuki dificilmente dá esse efeito né? ficou bem bom mesmo é uma base que na minha pele que é uma pele que transfira bastante mas eu tenho uma tendência que tem uma pele normal e seca no inverno eu não preciso aplicar pó ela se mantém no lugar e realmente ela cobre muito bem se você precisar de uma segunda camada você pode aplicar eu vou aproveitar e vou fazer um ligeiro contorno aqui eu vou usar a bronze 1 porque ela tem nos tons ivory, beige e bronze o ivory é um tom mais rosado o beige mais amarelado e os bronzes são o que eu tenho na pele negra e eu vou dar um contorninho aqui de leve no meu rosto com ela então esse aqui é o bronze 1 vou aproveitar pra fazer só umas marcações de leve aqui para lembrar que o tom da base é um tom que parece que dê uma continuidade do seu pescoço pro seu rosto se você tem um tom de pele muito mais claro do que o seu pescoço vale a pena você usar a base que combine com o tom do seu pescoço tá? agora eu vou preencher o outro lado e já volto aí conversando com vocês então agora vamos para os testes que vocês já estão acostumados a ver aqui quando a gente usa uma base eu gosto pra ver se transfere ou não de passar um paninho branquinho ou um papel que vai que você encontra uma pessoa que está vestida de branco com a pessoa querida aí você dá aquele abraço e quando você solta a pessoa ficou marcada com base que é uma vergonha eu já fiz isso tá? transfere um pouco sim tá? ela não fica totalmente seca ela fica uma coisa meio uma textura ligeiramente cremosa na pele ela não seca mas ela transfere pouco mas transfere tá dando pra ver? aqui ó ó ela tem uma transferência assim agora vamos ver se ela escorre ou não na água se ela vai se manter a pessoa com medo de espiar a água vamos ver ela resiste a água tá gente? ó a água fica por cima dela e ela não derrete ó ela se mantém no lugar tá igualzinha a água ficou por cima dela e não escorreu vou tirar aqui a aguinha e ela ó tá vendo? não derreteu ó enxugando só a aguinha ela se manteve no lugar ó se manteve não escorreu nem nada tô até com a aguinha na pálpebra e ela ficou certinha assim ela não é 10 mas ela é 9 tá? porque ela transfere um pouquinho o que eu gosto é quando transfere o mínimo possível e a sensação dela na pele eu consigo sentir que eu estou de base eu não tenho aquela sensação de nossa tô sem nada a pele livra livre, leve e solta sabe? eu não tenho essa sensação parece ainda que eu estou com base no rosto mas eu gostei demais de não ter alergia ó meus olhos não estão vermelhos nem lacrimejando como acontece quando eu uso outras bases líquidas da Mary Kay e ela dá uma cobertura legal apenas com uma única camada então se você realmente gosta de uma base uma cobertura mais mais intensa essa é perfeita pra você obrigada Mary Kay pelo press kit e eu vou deixar o valor de venda dela aqui embaixo porque não veio junto com o folheto mas eu deixo o valor direitinho pra vocês já saberem quanto ela custa agora no dia dessa resenha e aí você gosta das bases da Mary Kay você usa? conta pra mim você também tem alergia nos olhos? um beijo se inscreve aí no canal me ajuda a crescer esse canal muitas vezes vocês falam ai Andres do Cris o canal tivesse um milhão me ajuda divulga pede os seus amigos se inscreverem vamos juntas então nessa jornada um beijo tchau tchau